Hoje é dia de sol, bebê, e o sol tava maravilhoso. Eu não sei como é o bronze aí da região de vocês, mas eu quis trazer um pouco do bronze goiano, que é um pouquinho diferenciado. E tudo começa na noite anterior. Eu vou fazer um suco potencializador, pra gente tratar internamente. Eu vou usar meia cenoura, meio kiwi, que é antioxidante, e metade da metade de uma maçã grande. Eu não tinha beterraba, mas eu queria muito usar. 200 ml de água, e nessa água eu vou colocar uma vitamina C fervescente. Também vou usar duas colherzinhas não muito cheias de maca peruana, que é maravilhosa pra saúde da mulher. Vou colocar tudo no liquidificador e vou bater tudinho. Como eu falei, eu queria muito usar a beterraba, que também é maravilhoso pra pele, mas não tinha. Então eu usei os produtinhos, os alimentos que eu tinha mesmo. E você pode usar o que você tem aí, mas a cenoura e a beterraba são ótimas pra ajudar na colorimetria da pele. Vou bater tudinho e tomar. Tomar. E voa lá. Na manhã seguinte, que é a manhã de pegar o bronze, eu vou tomar um café reforçado, esse é o meu preferido, capucino. Uma banana com pasta de amendoim e um pouquinho de granola, duas torradinhas com requeijão e uma castanha do Pará. Lembrando que é importante porque o sol acaba que dá um pouquinho de fraqueza, né? Acabei de chegar aqui no espacinho da Irailda. Esse aqui é o espaço que ela monta os biquínis, que quando ela finaliza o bronze, ela passa perfume na gente, passa desodorante, clareador. É muito bom. Ali é a maca que ela depila e que ela deita a gente também pra montar as fitinhas, né? Os biquínis. Eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês. A Irailda começa descolorindo os pelos do corpo. E eu, particularmente, gosto muito porque acaba que quando você descolore, dá uma clareada na pele, né? Então, quando você faz isso depois, você tira um pouco do bronze que você fez e aí ela descolore todo o corpo. É o primeiro passo que ela faz. E agora, pausa pra aguinha também, que também é muito importante se manter hidratado durante o período de sol. E agora a gente vai pra parte da esfoliação e também é muito bom e muito importante pra remover as células mortas, ajudando a textura da pele, ativa a circulação também. E eu amo. É sempre bom ir lá por conta que ela faz várias etapas que em casa a gente acaba esquecendo. E agora a gente entra na parte de hidratação do corpo. Essa aí é uma vitamina de cenoura que ela aplica no corpo. Mais uma vitamina pra hidratar e melhorar a textura da pele. Eu vejo muito pouco pessoas que fazem bronze hidratar e preocupar tanto com a textura da pele, com a hidratação da pele, antes de pegar o bronze. Aí é onde a gente faz as marquinhas. A gente deita pra fazer as marquinhas e depois a gente vai pro sol. A gente vai começar o bronze agora, gente. A iraíuda é toda cuidadosa. Ó, tá um creme aqui no meu pé. Agora ela tá passando protetor no pé, no joelho. Ela passa nas mãos também. Dá até um protetor labial pra gente passar, gente. Ela é toda cuidadosa. Olha isso. Dia de princesa aqui, não, gente. É muito chique. A gente já montou a marquinha. Hoje eu fiz só na parte de baixo. Porque na parte de cima, por conta dos concursos e tal, é um pouco complicado. Mas é isso. Isso aí que ela tá passando em mim, gente, é uma mistura de água com beterraba. Ela sempre bronzeia assim. E agora ela tá aplicando o óleo de coco. Ela também bronzeia com óleo de coco, que eu particularmente amo. Sou muito fã e a pele fica muito hidratada. E também passa um potencializador nas marquinhas. Gente, hoje o sol tá maravilhoso. Quero pegar uma corzinha, um bronze. Já hidratei minha pele, já descolori. Escutando o Henrique Juliano, que eu amo. Tô aqui nessa querida. Ai, é muito bom. Recomendo pelo menos, pra quem não gosta de fazer toda semana, a cada 15 dias, pelo menos uma vez por mês. Sério, toda mulher merece. Gente, olha isso. Mamão, bananinha. Quando a gente bronzeia, comer, né? Alimentar, pra não ficar fraca. Finalizando o bronze, ela aplica essa hidratação de morango. E, gente, é um cheiro. Hidrata muito a pele. E também na parte do rosto, ela aplica essa argila. Pra secar a espinha, hidratar a pele, deixar a pele lisinha. Só pra mostrar pra vocês a marquinha que eu peguei. Uma sessão apenas. A última vez que eu tinha bronzeado foi na última semana de dezembro, pro ano novo. E tô vindo agora, depois de seis meses. E olha essa marquinha. Amei, porque eu tava precisando muito. E eu gosto sempre pra dar uma disfarçada nas estrias, nas celulis. Eu acho que ajuda bastante. E é isso, o resultado. E agora, pra finalizar tudo, gente. Ela aplica desodorante clareador, protetor solar com cor, óleo corporal, creme corporal e perfume de cabelo. Você sai de lá parecendo uma deusa. E, gente, quero deixar claro pra vocês que esse tratamento não é só comigo. É com qualquer cliente que tem lá. Ela é simplesmente maravilhosa. Gente, essa aqui é a Irailda. Essa querida que cuida de mim sempre nos bronzes. Eu bronzeava. Minha mãe bronzeava com ela quando eu era menina, né, Irailda? E agora eu, já adulta, venho cabronzear com ela. Gente, ela é maravilhosa. Ela arrasa. Ela é muito detalhista. Uma querida pra mim. E, gente, acompanha aí o vídeo. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Assim como eu amo sempre vir aqui. E marca o seu horário, vocês não vão se arrepender. Né, Irailda? É, sim. Bruna, você que é especial. Você sabe que eu faço tudo com muito carinho pra você, né? Você mora no meu coração. Torço por você, pelo seu sucesso, tá? E eu vou esperar o pessoal. Venha me conhecer. Venha conhecer o meu trabalho. Ela arrasa. Beijo. Acabei de finalizar meu bronze, gente. Que maravilhoso. É tirar um tempo pra gente, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa seu joinha aqui pra mim. Também não se esqueça de se inscrever no canal, porque eu tô dedicada. Vocês estão vendo que eu tô postando vídeo sempre pra vocês. E deixa nos comentários também como é o banho de lua aí do seu estado, da sua cidade. E se você gostou. Um super beijo e até o próximo vídeo.